Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV e nós estamos aqui no nosso podcast e é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar esses momentos no qual a gente fala um pouquinho mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus e juntos vamos aprendendo e edificando a nossa fé e hoje nós vamos conversar sobre louvor, sobre música com o nosso novo maestro do tempo central maestro, regente, presbítero, líder agora da orquestra do Ministério de Louvor, Kelvin, seja bem-vindo, Kelvin Amém, amém, é um prazer estar aqui, paz de Senhor Jesus para todo mundo, é um privilégio estar aqui nessa noite Kelvin, você assumiu agora a orquestra, assumiu o louvor da ADEC, do Tempo Central, pouco tempo Isso, tem um mês que a gente está aqui, né, dois meses na igreja, mais um mês assumindo aí a liderança, né Um desafio, né, Kelvin? Um grande desafio para nós Kelvin, vamos falar de louvor, vamos falar de louvor congregacional, explicar depois o que é isso Mas para começar, para o pessoal de casa que nos assiste, vamos perguntar assim Se eu te perguntasse hoje assim, qual a importância do louvor, biblicamente? Biblicamente, né, é uma ótima pergunta Eu gosto sempre de pontuar primeiramente, antes de a gente falar sempre sobre louvor, sobre música na igreja Sempre a diferença aqui entre a louvor e a adoração, né Sim Há uma distinção e é muito grande, né, sobre isso Por exemplo, quando a gente fala sobre louvor aí, está totalmente atrelado com música, né Mas quando a gente fala com adoração, né, e às vezes as pessoas confundem, né, louvor com adoração Adoração é muito mais do que canções, né Então, assim, quando a gente pega na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 22, versículo 5 Se não me falha a memória, né, quando a primeira menção de adoração na Bíblia É Abraão subir no Monte Moriá, pedindo para os moços ficarem, né E falam assim, a gente vai ali e vamos adorar Adorar E nós voltaremos Então a adoração ali estava atrelada totalmente a sacrifício A sacrificar a Deus Exatamente, e a gente vê isso se seguindo na Antiga Aliança Sempre quando falava sobre adoração, sempre era sacrifício, né Até na instituição do culto que Davi institui, né Coloca os levitas para adorarem ao Senhor e louvarem, né Ali eram os levitas, eles eram os diáconos da época Os diáconos eram somente os ministros de louvor, né Exatamente, eles trabalhavam ali E aí Davi instituiu para que eles também louvassem Mas era sempre relacionado ao sacrifício E aí Jesus, ele ressignifica tudo isso Quando ele fala assim, olha gente, vocês aprenderam a adorar até aqui Lá em João 4, né, que ele tem aquele diálogo com a mulher samaritana Aí ela tem aquela pergunta, né, de um milhão de dólares, né Vocês adoram no templo Em Jerusalém Nós adoramos no monte E aí, como é que a gente faz, Jesus? Tá chegando a hora, na verdade, já chegou, né Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e a verdade Ali Jesus, ele coloca, ó Adoração agora, ela não é mais o que vocês pensam Ela não é algo físico, né Ela é algo espiritual É algo que vem de dentro pra fora É uma coisa que você se conecta ao espiritual Exatamente Então, nada de externamente pode adorar Então, a adoração é um estilo de vida Ela é um estilo de vida, a adoração A nossa vida, ela deve adorar ao Senhor E aí, o louvor nada mais é do que a santificação da música Da música Exatamente Porque a música, ela é uma arte Que a pessoa, ela exerce, ela tem um talento, um dom, né Pense da forma que cada um interpreta, né E através dessa arte, quando você santifica, você separa ela, né Você separa ela pelo Senhor, ela se torna um louvor Aí, aliado com o espiritual, ela se torna adoração Aí, a importância disso no mundo espiritual, ela Deus habita no meio dos louvores No meio dos louvores, é bíblico Então, assim, pra que ele possa habitar no meio dos louvores É necessário que haja um sentimento de adorador dentro de cada um E Deus, né, ama esses louvores, né Os louvores que são dedicados a ele com letras de adoração mesmo E que é o... Aqui em Hebreus fala, se eu não me engano, 13 e 15 Que o louvor é uma oferta, é uma oferta espiritual É uma oferta espiritual, exatamente Nesse texto de Hebreus 13 e 15 mesmo, né Ele vai, nos versículos anteriores, ele vai falando, né O escritor, a gente não sabe quem é, né Ele vai dizendo que... Sobre o sacrifício Olha só O escritor de Hebreus, ele tá falando sobre o sacrifício Sobre o que tu pede Cristo, sacrifício dele na cruz E aí ele completa no versículo 15 Então sempre quando a gente for falar sobre louvor e adoração Todas as vezes vai estar atrelado sempre a sacrifício E aí ele fala assim, ó Vocês agora devem apresentar o louvor de vocês, né Com os lábios, aí no versículo 16 ele fala assim Mas com a sua vida também Você precisa demonstrar o louvor que está saindo dos seus lábios Viver aquilo Exatamente Por isso que ele é uma oferta espiritual, sim É uma oferta espiritual, 100% espiritual 100% E a Bíblia diz que tem algum louvor que agrada a Deus Qual é o louvor que agrada a Deus? Esse versículo que eu citei de João 4, né Fala que Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores Então se é... Ele está à procura dos verdadeiros adoradores Que adoram o Pai em Espírito e Verdade É porque é o falso adorador A falsa adoração E eu vejo que isso é um grande problema nos dias de hoje, né Nós vemos muitas canções que são feitas Somente para a venda, né Somente para aquele mercado naquele momento Somente para comoção coletiva Exatamente, né Mexe, porque como eu falei A música ela é uma arte Sim E a música ela tem um poder Sentimental e emocional muito grande, né Para você chorar com a música Ela não precisa ser uma música santificada Ela basta ser uma música com melodias tristes que nós falamos, né Acordes menores e tudo mais E essa música ela vai mexer com você Da mesma forma que se você colocar uma música agitada Ela vai te alegrar também Então a gente vem com um problema que muitas das músicas elas são feitas Para satisfazer a nossa A nossa carne mesmo, né Mas a música direcionada ao Senhor A música santa, a música sacra Ela deve estar pautada, né Na palavra de Deus Exatamente Eu acho que o Salmo Vamos abrir Salmo 51, 17 Vamos ver se você vê Salmista da vida Salmista Porque a música ela é tanto usada para o bem como para o mal Exatamente 51 17 17, tá aqui, ó Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado Um coração quebrantado e contrito não desprezarás Ó Deus Isso é o louvor que agrada a Deus Exatamente Um espírito quebrantado E contrito E quando a gente fala assim que é para o mal Porque a gente sabe que o diabo, né O nosso acusador Ele era o líder de louvor do Senhor Então ele também usa músicas hoje, ritmos musicais para o mal Exatamente E as pessoas nem percebem Nem percebem Nem percebem É Um grande músico, né Do nosso meio cristão O Alexandre Aposan Um grande baterista Um dos melhores bateristas do Brasil Um outro podcast Ele cita, né Ele foi estudar a origem dos sons das batidas E aí foi até na África Estudar sobre as origens das batidas E aí ele cita o funk, né Aquela batida do funk E aí o homem que está ali daquela triboira Ele falou assim Não, não reproduz esse som Porque esse som ele invoca entidades malignas aqui, né Então olha só o poder que a música tem Ela tem um poder tanto para o bem Mas também para o mal O engraçado é que a música, né O interessante é que a música está associada a todas as esferas A todas as camadas sociais A todas as religiões A música está inserindo Eu quero falar assim O que é o louvor congregacional? Explicar ao pessoal de casa E qual que é a sua importância E às vezes a pessoa ouve isso Ah, louvor O que é isso? Vamos lá O louvor congregacional Ele começou lá na reforma, né Na reforma protestante, né Martinho Lotero Antes, né Já haviam alguns reformadores Mas Martinho Lotero Foi o grande reformador, né E também era um grande compositor, né Aquele no Castelo Forte mesmo É ele que compôs, né Então havia uma necessidade litúrgica nos cultos, né Porque os cultos da igreja católica na época Eram cultos engessados Ninguém poderia falar E nem a palavra de Deus tinha acesso, né Quanto mais aos louvores Então assim E aí ele institui o louvor congregacional ali, né Onde somente um grupo de pessoas poderia cantar na igreja Agora toda a comunidade cantava, né Louvores direcionados ao Senhor E o louvor congregacional Ele sempre tem que entender A necessidade e o tempo da comunidade local Então assim Quando a gente fala sempre Como louvor congregacional E nós como assembleanos, né A gente sempre se lembra dos hinos da harpa Porque são hinos que são de fácil acesso a todo mundo Todo mundo conhece, né Canta Então o ministro de louvor Ele tem que entender que Ele precisa louvar o Senhor com canções congregacionais Porque ele ministra diante do Senhor E diante da igreja Ele é responsável por levar a igreja à adoração Ele, então esse louvor congregacional Ele tem que envolver toda a igreja Toda a comunidade Toda a comunidade Em nosso caso assim A harpa é muito importante, né Para a Assembleia de Deus Exatamente Principalmente para os nossos Nossos anciãos Exatamente Para os nossos anciãos Mas vem uma geração mais nova Que gosta de louvores Atuais Atuais Isso Que também tem lindos louvores Exatamente Eu posso incluir o congregacional Mesclar esses dois Com certeza Para me atender toda a minha comunidade Exatamente Deve-se fazer isso, né O grande desafio do ministro de louvor é esse Ele alcançar todas as esferas, né Onde o louvor e a adoração na igreja, na comunidade Ele possa alcançar a todos Onde todos possam se sentir parte daquele louvor, né Não se sinta excluído Ah, esse aqui não Todos em unidade de espírito É... Maestro Nós vamos dar um pequeno, pequeno intervalo Sim E daqui a pouco a gente vai de volta Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver Acesse agora Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Acesse agora Estamos de volta com o maestro Kelvin, o nosso novo maestro aqui da Assembleia de Deus do Tempo Central. Nós estamos agora falando de louvor congregacional. O louvor congregacional deve gerar, a gente está falando, essa união, esse senso de pertencimento. Então, por isso que eu tenho que acompanhar todas as gerações da igreja nele. Isso, exatamente. Como eu falei, a igreja deve se sentir parte do louvor. Não deve ser algo que atenda somente um grupo e muito menos individual. Às vezes o ministro de louvor está em casa e fala assim, Nossa, essa canção falou tanto comigo, falou tanto no meu coração, vou ministrar na igreja. Mas, às vezes, não é a realidade da congregação, não é a realidade da comunidade da qual o congrega. Então, ele tem que entender aquilo. Qual é a mensagem que o senhor deve passar para a igreja, para que a igreja também se sinta parte daquele momento de adoração. E como nós falamos no começo, o senhor habita em meus louvores. Então, as maiores experiências que nós temos em louvor e adoração na igreja, é quando toda a igreja é envolvida naquele sentimento de louvor e adoração ao senhor. Toda a igreja. Toda a igreja. E eu estou no senso de pertencimento a todos. Exatamente. Então, eu louvo louvores que toda a congregação vai se sentir parte daquilo ali. Parte daquilo ali. Exatamente. Agora, a gente fala muito da parte espiritual, mas a gente sabe que um ministério de louvor tem que ser bem organizado. Isso. Deus não habita na bagunça. Exatamente. E o que faz parte dessa organização? Exatamente. A organização, ela se dá em vários aspectos, né? Eu costumo sempre dizer, o espiritual, ele é fundamental, ele é o primeiro passo, né? O espiritual, né? Ser crente, ser zeloso com a leitura da Bíblia, vida de oração. Mas essa parte técnica também é fundamental, né? Então, assim, cabe, por exemplo, ao líder de louvor, sempre separar muito bem os repertórios, mandar com antecedência. A questão dos ensaios, né? Deve ser uma coisa bem sistemática mesmo. Não é só porque é na igreja, eu não posso vir e tocar sem ensaiar. Exatamente. A gente tem um jargão que é péssimo, né? No meio do cristão, né? Ah, eu vou cantar porque é pra Deus mesmo. Deus vai receber, mesmo estando desafinado mesmo. E não é bem assim. Deus recebe, mas os irmãos não são obrigados. Exatamente. Posso falar assim? Pode. Assim, primeiro que Deus não recebe qualquer coisa. Não. Tem um texto lá em Malaquias mesmo, que o povo ia sacrificar ao Senhor, que a gente diz que é a adoração, né? Na antiga aliança, o povo ia sacrificar e sacrificava a ovelha manca, o boi machucado, manchado. E aí Deus se ira com aquilo e fala assim, ó, apresente eu sou governante, vê se ele vai receber isso. Isso que você está oferecendo. Ele não vai receber, então por que eu receberia, né? Isso eu estou parafazinhando, né? É, com mácula, né? Era defeituoso. Exatamente. Estava ofertando de forma defeituosa. Então se a gente for trazer pra nós, aí Deus fala a mesma coisa. Porque vai se apresentar pro seu governante lá, vai cantar ou tocar dessa forma. Será que ele vai se agradar disso? Então se ele não se agrada, por que eu me agradaria? Então Deus sempre vai se agradar das coisas muito bem organizadas. Sempre o melhor. Pro Senhor tem que ser a primícia. Deve ser sempre o melhor. É diferente de quem compõe o Ministério de Louvô pro um que está sentado no banco louvando. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu for lá pro Ministério de Louvô, a Dani sabe que vai ficar só eu, porque eu canto muito bem, né Dani? Eu não desafino, minha voz não é horrível, não. Então não adianta eu querer participar de um Ministério de Louvô, eu não tenho nenhum dom natural pra música. E tem gente que acha que só porque é pra Deus, não precisa da parte técnica. Exatamente. E muito pelo contrário, né? É o que eu sempre digo lá no Ministério de Louvô. Inclusive, né, a gente tem até um regimento interno, né? Não sei se a gente pode mostrar aqui pelo menos a capa, né? Vou mostrar a capa. Isso, ele foi desenvolvido pra gente começar o trabalho, né? E nesse regimento interno tem até as questões pra que possa ingressar. Tem aí, quer ler algum? Ele tem as partes técnicas também, né? Pra poder ingressar, né? Tem a parte espiritual, né? Mas também tem a parte técnica, né? Deixa eu, tá no comecinho aqui que eu vou achar aqui. Vou ler só um parágrafozinho aqui, né? Aqui, ó. No artigo 5 aqui. O ingresso efetivo está condicionado à aprovação em audição de voz ou de instrumentação a ser conduzida pelos responsáveis das respectivas áreas delegados pela direção. Tem que passar por uma audição. Tem que passar por uma audição, né? Porque às vezes ela fala assim, ah, eu tenho um sonho de cantar no Ministério de Louvô. Mas o irmão e a irmã talvez não tenham o dom, não tenham o talento pra cantar. E aí não adianta, né? Precisa, precisa ter esse dom, precisa ter esse talento. Porque nós estamos nos apresentando diante do Senhor, mas também estamos nos apresentando diante da igreja. Nós estamos prestando um serviço para a igreja, né? Todo Ministro de Louvô, ele presta um serviço para a igreja. E tem que ir aperfeiçoando essa técnica. E tem que ir aperfeiçoando cada dia mais. Isso é muito importante. É muito importante porque... Não é só do jeito que a gente quer, né? Não é só porque é pra Deus. Justamente por ser pra Deus, tem que ser com excelência. Exatamente, tem que ser com excelência. E aí, entre outras questões também, né? Na questão da organização, eu sempre digo que é a questão também do relacionamento, né? Do propósito, do alinhamento espiritual. De aceitar as lideranças, né? Respeitar os líderes. Isso, exatamente, né? Porque é o que eu sempre digo, toda liderança, toda autoridade, ela é instituída por Deus. E aí eu não estou puxando sardinha para o meu lado, né? Mas assim, Deus nos dá alguns direcionamentos, né? Então a gente crê nisso, crê na palavra de Deus, crê na voz do Espírito Santo, que testifica o nosso coração sobre alguns direcionamentos. E a gente tem que ser fiel naquilo. E a gente sabe que muitas vezes a gente não concorda com uma coisa aqui, outra ali. Mas se a gente entender isso, a gente vai ter um alinhamento espiritual. E quando há alinhamento espiritual, aí verdadeiramente Deus habita no meio dos louvores. Ele manifesta a graça e a glória dele no meio da igreja. E é maravilhoso. E é maravilhoso. É, aí a gente falando disso, né? Dessa parte organizacional, né? Que é a parte mais técnica mesmo, de organização, ensaios. Aí vai assim, aí agora eu quero falar dos integrantes do Ministério de Louvor, cada um deles. Quais são os requisitos necessários? Quais são os fundamentos necessários para um integrante do Ministério de Louvor? Você já falou, né? Vida espiritual. É como sempre digo, né? A comunhão com Deus, né? Esse é o primeiro ponto, é o principal. Sem ele, esse tem que ser o primeiro requisito. Sem ele, pode ser profissional, pode cantar muito bem, pode tocar muito bem. Mas se não for crente verdadeiro mesmo, né? Não tem como. Então esse é o primeiro requisito, né? Essa, prezar pela vida espiritual. Exatamente. Prezar, a gente fala, é uma vida de oração. Consagração. De consagração devocional. Exatamente. Separação, né? Jejum. Jejum, exatamente. A consagração é, né? Que a gente sempre diz, né? Consagração, eu costumo dizer que é a tríade, né? Santa, né? Oração, jejum e adoração, né? Então assim, quando a gente louva, lê a Bíblia, né? Através dos louvores, né? Medita na palavra de Deus, ora e jejua, aí você está consagrado ao Senhor, você está separado ao Senhor. Então, isso é fundamental para o ministro de louvor. Mas também tem as questões, como diz técnicas, né? O irmão, ele tem que ter o mínimo de conhecimento de música, né? Quem vai cantar, quem vai tocar. Conhecer as notas musicais. Exatamente. Os tons, não sei se eu estou falando certo. Isso, mas é bem por aí mesmo, né? Tem muitas pessoas que cantam muito bem, mas às vezes não tem uma instrução musical. Então precisa ter isso, né? E a dedicação também na questão do compromisso, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que elas têm até o interesse, às vezes têm o talento e às vezes têm o compromisso com o Senhor. Mas às vezes não tem, não pode ter um compromisso firme com a congregação local. E aí... Organizacional. Exatamente. Não tem ensaios. Exatamente. Às vezes não consegue estar no ensaio por conta de dificuldades, às vezes trabalha, às vezes estuda muito. E a gente tem que entender isso. Que para fazer parte do ministério de louvor, a gente tem que ter essa disponibilidade, né? De poder ensaiar, de poder estar nos nossos momentos de comunhão. E esses momentos são cruciais para o alinhamento espiritual. É um momento de mais... de... são mais relaxados. Exatamente. É muito fácil, muito bem. A gente sai da igreja, sai daquele ambiente, né? E a gente fica mais aberto, né? Então, esses momentos, essas reuniões são fundamentais. E isso eu sempre procuro implementar nos ministérios de louvor, que eu já tive a oportunidade de trabalhar por conta disso. Costumo sempre dizer que ministério de louvor, que não há relacionamento, não é ministério de louvor. É que traz intimidade, aproximação. Exatamente. Então, a gente precisa sempre andar em unidade de espírito, né? E esse é um dos requisitos, né? Para estar e fazer parte do ministério de louvor. E aqui, entoar canções com letras... Cristocêntricas. Exatamente. Tem muito cuidado, né? Isso, é. Cantar a Bíblia, né? Sim. É o que eu costumo sempre dizer. A gente deve cantar a Bíblia. A gente deve se preocupar com as letras das canções. Às vezes, a música é maravilhosa, da forma melódica, instrumental. Mas, às vezes, a letra é uma canção antropocêntrica, né? Que vai agradar o coração do homem. A adoração a Deus vai estar lá longe. A gente precisa trazer Cristo ao centro das canções. Cristo, ele deve ser o centro da nossa adoração, do nosso louvor, das nossas notas musicais, de tudo. De tudo. E aqui, eu volto de novo, né? Ao congregacional. E a última pergunta, Kevin, pra gente encerrar. Nosso tempo tá acabando. E... Acho que tem duas, assim, embutidas nessa. O congregacional, né? Você considerar o público mesmo, da sua igreja, como você me diz, pra você fazer o repertório, né? Pra todos terem o senso de pertencimento. Mas esse choque de gerações, você acha que é uma das coisas mais difíceis de equilibrar no louvor? É um grande desafio. Eu não diria que é a coisa mais difícil, mas é um grande desafio. Porque as gerações mudaram muito. Muito. Por exemplo, eu sou um... Eu sou novo, eu sou jovem ainda, né? Me considero jovem ainda. Mas é... Há uma geração mais jovem do que eu, que já é totalmente diferente. E eu também, às vezes, sou totalmente diferente da geração mais, que já passou, né? Mas eu creio que dá pra gente fazer isso, né? Isso não é uma coisa impossível de se fazer. Porque quando a gente canta a Bíblia... Aí que está. Quando a gente canta a Bíblia, quando a gente tem hinos cristocêntricos, são hinos que atravessam gerações. Né? Quando a gente pega hinos que realmente são inspirados pelo Senhor, são hinos que atravessam gerações. E a gente tem várias canções, assim, que a gente pode fazer proveito. E mais do que isso. Eu não sei, talvez, qual que seja a próxima pergunta. Talvez você pergunte sobre isso. Mas a gente também tem um espírito que ele pode nos iluminar através da palavra de Deus. E que a gente possa cantar as nossas canções também. Sim. Né? Eu creio que nesse tempo, a gente deve observar muito bem o tempo que nós estamos vivendo. Observar as estações, né? A nuvem anda, a gente deve caminhar junto com a nuvem, né? E a gente compor louvores. A nuvem que te protege, né? Você não vai sair debaixo dela. Exatamente. Então, assim, a gente tem o Espírito Santo que fala aos nossos corações. A gente tem a palavra de Deus. Por que não? A gente pode compor as nossas canções direcionadas à nossa comunidade, à nossa congregação local. E fazendo isso, eu tenho certeza que o nome do Senhor será ainda mais glorificado, né? O maior exemplo que eu tenho disso é o salmista Davi. O salmista Davi, ele era rei, né? Pastor de ovelhas, né? Mas ele era músico também. Ele era um grande compositor, um grande músico. A ponto dele estar tão alinhado com Deus, com o Espírito Santo, ser chamado o homem segundo o coração de Deus, que as canções que Davi cantou se tornaram a palavra de Deus. Nós fizemos menção aqui do Salmo 45. Fizemos menção dos 51. Eram canções de Davi. As canções de Davi se tornaram a palavra de Deus. Então, assim, por quê? Porque ele estava alinhado espiritualmente. E eram canções proféticas, né? Os salmos são proféticos. Exatamente. Então, assim, eu vejo que o Senhor conta conosco com os ministros de louvor desse tempo para fazer canções atemporais que vão acompanhar as gerações. E cabe a congregação, a geração mais nova, respeitar, né? Exatamente. A geração mais antiga. E a geração mais antiga é entender a geração. Entender, compreender. A geração mais nova. A gente tem esse desafio, né? Mas eu creio que o Senhor da igreja é aquele que conduz, né? Então, através disso, a gente estando unidos, né? Em espírito, em unidade, né? Isso se torna totalmente possível. Quer te agradecer. Nós estamos encerrando. Nós vamos voltar aqui. Um dia nós vamos voltar com a orquestra. Um pouquinho dela, né? Um pedacinho dela. Isso. Aí nós vamos cantar, falar mais um pouquinho das letras. E vai ser muito bom. Muito obrigada. Amém. Deus te abençoe, né? Deus te abençoe, te use poderosamente aqui, né? Nesse novo tempo aqui, para o Ministério de Louvão, para a orquestra. E eu queria que você despedisse do pessoal de casa, né? Deixasse um recado. Foi um prazer estar aqui, né? Nesse dia, falando um pouco sobre música. E que a gente venha despertar essa responsabilidade, né? Sempre de, falando aos ministros, né? Falando àqueles que cantam na igreja. Sempre despertar essa responsabilidade, né? De trazer Cristo, né? Para o centro, né? Da adoração, do louvor na igreja. E fazendo assim, o Senhor cada vez mais será glorificado, né? Deus abençoe a cada um de uma forma poderosa e abundante. E até mais. Até mais. Deus te abençoe. E até a próxima edição. E até a próxima edição.